Se você tem diarreia frequentemente, se você anda com a barriga inchada, se você tem perdido peso e não sabe porquê, se você tem dor de cabeça de vez em quando e não consegue descobrir o motivo, vai falar com o teu médico porque pode ser doença celíaca. Os sintomas de intolerância ao glúten estão sempre relacionados a uma inflamação no intestino, que faz com que a parede do intestino perca as vilosidades, que é o que permite a absorção de nutrientes. Então, a longo prazo, você acaba por não conseguir absorver vitamina A, não consegue absorver vitamina D e pode causar teosteoporose. E uma coisa muito comum no dente selíaco é a anemia. Você acaba por ter muitas diarreias. Eu vou tentar te mostrar mais ou menos como isso acontece, como que essa inflamação não permite a absorção de nutrientes. Eu tenho aqui, obrigada, uma espécie, é uma escova, é verdade, mas tem que usar a criatividade, né? Não é uma escova, nesse momento é um intestino. É um intestino com vilosidade. Esses pelinhos absorvem os nutrientes, ok? E eu peguei essa minha escova e destruí. Pra que? Você entenda que quando há o glúten, quando o glúten entra em contato com esses pelinhos, esses pelinhos não toleram o glúten e eles morrem, eles são queimados. Imagina. E acontece isso, ó. Caneco. Peraí. Vai ficando assim. Imagina o intestino careca. Esse intestino não absorve nutrientes. E aí, como os alimentos passam muito rápido, diarreia é muito frequente. E aí dá dor de cabeça, aí dá um cansaço louco porque você tá com anemia, entende? Mas além do óbvio, farinha de trigo, cevada e centeio, você tem que tomar cuidado com os rótulos dos alimentos. Se no rótulo de algum alimento tiver escrito cereais, sem especificar qual é, amido ou amido modificado, sem identificar a origem desse amido. Se aparecer escrito assim, proteína vegetal, sem indicar a origem da proteína. Se aparecer escrito malte ou extrato de malte, o celíaco também não pode. Além disso, aditivos do grupo E, tracinho 14, qualquer coisa, o celíaco não deve consumir. Não deve consumir o que tenha cuscuz, seitan, algo com semolina ou mesmo farinha de espelta. Isso tudo tem glúten. Existem coisas que naturalmente não têm glúten. Por exemplo, a maisena não tem glúten. Biscoito de polvilho não tem glúten, né? Em teoria não tem glúten. Mas se o milho, em teoria, não tem glúten, a aveia, em teoria, não tem glúten, mas se essa aveia esteve no mesmo lugar armazenada ou foi embalada na mesma fábrica que embalou a farinha de trigo, há uma chance de estar contaminada com glúten. E isso basta para fazer um celíaco passar mal. Em resumo, se você é celíaco, eu aconselho que você consuma produtos de marcas próprias para celíaco, ok? Na verdade, todos os produtos que não têm glúten são obrigatórios ter esse selo, ok? Esse selinho aqui que diz sem glúten, próprio para celíaco e te orienta. E esse fabricante se preocupou em não permitir contaminação com glúten. Por isso, esse alimento é seguro para você. Agora, se você quer saber realmente se tem ou não a doença celíaca, porque você tem alguma suspeita, você pode ir em um imunoalergologista e fazer alguns testes, alguns exames. O médico pode pedir exames de sangue específicos como tipagem HLA, anticorpos específicos para o glúten como antigliadina, antitransglutaminase e antiindomísio. Além disso, testes de urina e um exame de fezes para verificar a gordura, se existe gordura nas fezes. O último exame, o derradeiro exame para você saber se realmente tem doença celíaca, é uma biópsia do intestino. Então o médico vai lá, tira um pedacinho do intestino, e se o intestino estiver assim careca, você tem doença celíaca. E aí o médico vai te encaminhar a um gastroenterologista que vai te acompanhar com um nutricionista, que vai te ajudar a comer bem. E é rapidamente, seu intestino recupera e você fica super saudável e sem aqueles desconfortos, aquele mal estar todo. Mas a boa notícia é que fruta, verdura, legumes, de todos os gêneros, carne, peixe, frango, não tem glúten. É super seguro para o celíaco e saudável. E comendo assim, todos os sintomas desaparecem. Eu vou falar super rapidinho, não cabe nesse vídeo, é uma outra situação que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Ou seja, não há um diagnóstico de doença celíaca, mas você sabe, por experiência, que quando você come alguma coisa com glúten, você se sente menos bem. Ou você tem diarreia, ou você tem dor de cabeça. Então quando você retira esse alimento, esses alimentos com glúten, você se sente melhor. Se você se sente bem retirando glúten, não há problema, retire o glúten. Olha, substitua a sua alimentação, que seja criativo. Ah, antes que eu me esqueça, dá lá uma olhadinha no site. Tem um monte, um monte de receitas legais sem glúten, que você pode fazer usando tapioca, usando amaranto, usando trigo sarraceno, usando farinha de leguminosa, tipo farinha de grão de bico, sei lá, tem tanta coisa alternativa. A farinha de trigo que você pode usar e ficar feliz.